Opa, o pessoal, o beijo vai a durar para dizer, se gás não dormem, podem descansar. Já está, já está. Isto tem gordura muito. Quer que eu faça uma? Não, vou fazer com o fruto. Não há? Isto é bom? Não, com o bico. Não há? 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 Você importa não há? Não há? Não há? Ela também não está muito... Eu falava, ele tinha um coração, uma tosta. Estava ligada? Não, deixa eu estar. Quer dizer, se calhar desligamos. Quer fazer o teu? Eu quero testar o meu pão. O tesouro, por favor do meu. 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 Leva-me a acertar e invente lá um bico. Leva-se camarão, Cláudio. Vou levar o camarão já, na bolsa. Oh, gata. Vamos lá o bico do barracão. Para o hotel. Ai, tanta formiga aqui dentro. Já chegamos cá também. Eu vou colocar uma dessa. Olha, há que mais isto. Olha, arroz integral. É, pá, sério, nós não fizemos um arroz. Isso não é verdade. Nem acredito. Olha, que bem. Olha só, três anos. Olha, o ponto não vai. É bom. Acho que melhor manda. Não é para o chico? Está fechado. Será que eu não levo mais nada? É possível. É possível.